O clima aqui é de muita animação, eu tô com medo que mami saia grávida porque a Anitta está animada. Deixa eu falar mais o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui do lado, a gente está com mami. Oi, querida. Parece que a Anitta tem dicas. Isso, né? A gente tenta, né? Eu costumo dizer que a gente não tem conselho pra gente, mas pros outros a gente tem, viu? Não é não pirraia. Primeiro conselho que eu quero que você fale pra mim, mami, é como ser tão gostosa igual a senhora. A senhora! Meu amor, veja só, você acha que meus 52 anos de idade aprendi muita coisa, a caminhada é longa, né? Ninguém nasce sabendo das coisas, né? Mas gostosa é o quê? Fazer um negócio bem gostoso, né? A gente aprende, a gente começa mordendo, depois a Anitta diz, mas aí vocês sabem, né? Tu sabe, tu também sabe. Agora, mamis, é o seguinte, a gente ficou sabendo que da última vez que Jota apareceu no Simbora, rolou um clima, rolou um negócio. Ai, meu Deus. Não tem algum recado para a Jota Júnior que ele está no estúdio agora ouvindo, ele é casado, lembrando mais? Não, mas tudo bem, meu amor, dá pra todas. Não, Jota, Jota. Jota, aquela tua boquinha, esses teus lábios são muito gostosos. Meu filho, você tem um jeito de que embeja bem, foi só uma pitocada e eu queria dar uma linguagem. Você está me devendo, meu pirraia. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Até eu fiquei com água na boca. Me deu água na boca. Findeu água na boca essa situação. Eu nunca vi uma mulher... A esperança é a última que morre.